26 jogos e somente uma vitória. Essa é a campanha do Vila Velha Basquete na temporada 2011-2012 do NBB. Márcio Azevedo tenta explicar a má fase. Fora de tempo, de planejamento e treinamento. Foi uma temporada muito difícil, muito desgastante. Até que nós pudéssemos correr atrás de tudo isso que nós ficamos defasados com relação às outras equipes. Dentro das quadras, o discurso é o mesmo. Manuil joga a quarta temporada pelo Vila e também não entende direito a situação dos capixabas. A gente tem feito ótimos jogos, até aberto uns placares assim, 10, 15 pontos. E nós temos uma desvantagem que a juventude, nosso time, mais da metade dos atletas tem menos de 20 anos. E eu acho que isso também pesa no final. E um pouquinho mais de conjunto também ajudaria um pouco mais de tempo juntos. O time não fez pré-temporada e só recebeu reforços depois que a competição já tinha começado. Um deles é o ala norte-americano Ibrahim. Ele acredita que o time está passando por um mau momento. É, eu não sei te responder porque isso acontece, mas eu sei que nosso time está treinando duro e a gente joga para vencer. O resultado dos jogos do Vila Velha Basquete no campeonato NBB mostra que a equipe evoluiu e se mantém firme até o último quarto. A gente estava no primeiro turno, a gente estava em torno de tomar 90 pontos, 80 pontos. E agora, nesses últimos jogos, a gente tomou 70, 65. Então, acho que melhorou. Amarrar os cadarços, subir a cesta e se preparar para um novo dia. Essa é a rotina dos atletas do Vila Velha. Ainda faltam mais dois jogos para o cumprir. E eles vão jogar até a última cesta. Isso eu acho que é uma posição de honestidade da nossa equipe. E é por isso que nós estamos todo dia treinando dois períodos, mesmo sem nenhuma chance. Com os jogadores se aplicando como tem que se aplicar. Fazendo o papel profissional deles e eu fazendo o meu.